O condutor de um Volkswagen Paratim placado em Americana, São Paulo, teve ferimentos considerados graves ao se envolver em um acidente do tipo saída de pista, seguida de colisão em árvore, na altura do quilômetro 17 da BR-163, em Bom Jesus do Sul. Segundo informações colhidas no local, o condutor do veículo, identificado como Saulo RDS, de 41 anos, estaria vindo de São Paulo com destino a Enxeta, Santa Catarina, sendo que, ao chegar ao local, acabou dormindo ao volante e perdeu o controle do carro, saiu da pista e acabou batendo na árvore. Com a força do impacto, o veículo acabou rodopiando e batendo em outras árvores. A equipe do Corpo de Bombeiros de Dionísio Serqueira e do SAMU foram acionados e atenderam a ocorrência. A vítima ficou presa às ferragens, sendo necessário o uso do desencarcerador por parte da equipe dos bombeiros. Conforme os socorristas, o homem sofreu fratura exposta de fêmur e no braço esquerdo.